Galera, hoje um vídeo rapidinho assim aqui do nada, separei algumas ofertas pra vocês que tá rolando nessa Black Friday lá na Banggood Vários preços baixaram bem, pelo que eu reparei aqui, alguns nem tanto, mas mesmo assim galera, vale a pena, sai mais barato importar E o melhor é que tá parcelando em até 6 vezes sem juros, hein? Depois da Black Friday os preços voltam ao normal e os juros também Então mesmo que o produto que você tá de olho não tenha caído tanto o preço, aproveita o parcelamento sem juros que vai só até amanhã, dia 29, beleza? E comprando qualquer produto através dos links aqui da descrição do vídeo ou do Bang Promo, vocês concorrem a esses 5 prêmios, inclusive ao lançamento o Mirage F2 Todos os produtos que eu vou mostrar pra vocês aqui agora estão disponíveis lá no Bang Promo, o link do site tá aqui na descrição do vídeo Os cupons são atualizados diariamente, né? E são limitados, alguns a 50, outros a 10 unidades apenas Não sei se vai tá valendo ainda a hora que vocês entrarem no site, mas ó, a Mi Band 4 baixou bem o preço, dá pra parcelar sem juros O smartwatch da Blitzwolf também baixou legal, nunca chegou nesse preço Toda essa linha aqui galera, o Redmi Note 8 e Note 8 Pro baixou muito Todas as versões, né? E dá pra parcelar em 6 vezes sem juros também O que eu mais indico hoje pra vocês é o Redmi Note 8 Pro, menos de mil reais tá saindo e é um baita celular super completo Com excelente câmeras e desempenho assim fora do comum, por menos de mil reais, mano, muito barato, hein? Aí tem o Mi 9T e o Mi 9T Pro, pelo que eu vi não baixou tanto nessa Black Friday, mas tá num preço muito bom Não existe nenhum outro lugar esse preço Principalmente o top de linha da Xiaomi aí, que é o Mi 9T Pro, é o melhor preço que eu encontrei E depois a Black Friday, a tendência é subir, né? Então aproveita também o parcelamento sem juros O Mi 9 Lite e Mi A3, mesma coisa, o preço não baixou tanto assim, mas tá barato também Pode ser que amanhã talvez pinte algum cupom, mas se não baixar galera, fecha mesmo assim Que depois vai subir e vai ter juros, né? Toda a linha OnePlus 7, eu vi que baixou um pouquinho também, o 7, o 7 Pro, o 7T O meu celular particular hoje é o OnePlus 7, tá chegando o 7T pra mim também, sou super fã da marca Quem tiver a oportunidade aí de pegar um OnePlus, galera, vai sem medo É uma linha mais premium, né? Um pouquinho mais cara Só que tem uma qualidade melhor de tela, câmeras também, um acabamento melhor Tem também o lançamento, o Miri de F2, que tá num preço bem baixinho e em 6x sem juros Aí galera, aqui em cima tem um link só pros produtos da Xiaomi, que baixaram bem os preços A Mi Band 4, como eu já disse, Redmi AirDots também, tá bem baixinho, esse preço aí nunca chegou Tem a câmera IP, que baixou legal, toda a linha de smartwatch da MesaFit em 6x sem juros O GTR, galera, que é igual ao meu, baixou ainda mais hoje Um pouquinho mais pra baixo tem powerbank, drone Aí tem também toda a linha de fones Bluetooth da Blitzwolf com parcelamento sem juros São fones aí de excelente qualidade, né? E preços bem baixinhos Então é isso, galera, aproveitem aí que vários produtos baixaram os preços Se o produto que você tá de olho não baixou como você queria, sim, né? Aproveite o parcelamento sem juros, que só vai até amanhã, dia 29 E todos que comprarem qualquer produto através dos links aqui da descrição ou do Bang Promo Vão concorrer aos 5 prêmios que eu mostrei no vídeo aí, beleza? Eu fico por aqui, então em breve tem mais novidades Valeu galera, até a próxima, tchau! Tchau!